O que você faria se encontrasse um bebê ao acaso no mar, em cima de um unicórnio inflável? Qual a explicação por trás dessa notícia? Ela andou circulando nas redes sociais, mas afinal, isso é fato ou fake? Vamos descobrir agora! Será que o vídeo mostrando o momento em que uma embarcação encontra um bebê flutuando em alto mar é verdadeiro ou falso? Ela fez um alvoroço nas redes sociais nos últimos dias e há muita gente afirmando de pé junto que é um vídeo verdadeiro. Já outras que isso não passa de mais uma historinha inventada. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva agora mesmo, basta clicar no botão inscrever-se. É totalmente gratuito e você estará fazendo parte dessa imensa comunidade. E não se esqueça de deixar seu like. O vídeo tem pouco mais de um minuto de duração e já foi visto por centenas de milhares de vezes, desde que foi publicado pela primeira vez, no dia 24 de agosto de 2020. O que chama a atenção na filmagem é que um grupo de pessoas acaba avistando uma criança flutuando em cima de um unicórnio inflável em alto mar. E será que isso é real? O vídeo é verdadeiro. E esse incidente ocorreu na Grécia. Durante um momento de distração, a menina escapou dos pais e saiu montada em seu grande unicórnio inflável. O vento e a correnteza fizeram o resto, jogando-a ao mar aberto. Quando os pais perceberam que sua filha, de 3 anos de idade, havia sumido, já era tarde demais. Segundo um site de notícias grego, eles acionaram as autoridades e a sorte é que a criança cruzou a rota de uma balsa, chamada Salaminomachos, que havia sido alertada para salvá-la. A criança saiu sem nenhum arranhão e os pais puderam abraçá-la e respirar aliviados. Mas terão que responder às autoridades para justificar um erro que poderia ter custado uma vida. A conclusão que temos então é que, sim, não é fake, é fato. Ainda bem que não aconteceu nada com essa pequenina. Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até logo!